Música 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 Barbacena é conhecida como Cidade das Rosas E nós podemos pensar na vida dos santos como essas rosas que perfumam de santidade toda a vida da igreja Aqui então do sul de Minas viveu uma jovem chamada Isabel Cristina E nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida dela e como ela inspira a nossa vivência cristã ainda nos dias de hoje Música Música A gente recebe então com muita alegria o senhor Miguel Mourad que é tio da Isabel Cristina E a gente viu que ela assinava como Cristina, mas como que a família chamava ela? Mais de Cris De Cris Os mais vítimos não só da família, mas outras pessoas também chamavam ela de Cris Ela gostava muito, né? Se chamar ela de Cris De Cris E pra nós é uma alegria conhecer alguém que é tão jovem Que também hoje a igreja tem reconhecido como modelo pra nós Mas a gente quer entender pra família também Como é esse sentimento de ter alguém tão perto E que agora também a gente entende tão perto de Deus, né? É, a gente sente muito feliz, né? Família por completo, né? A gente não tinha esperança de que isso viesse a acontecer, né? Talvez seja um fruto dos meus pais, que são os avós dela E os avós dela também do outro lado, né? Paterno Serem pessoas de muita fé Pessoas frequentes à igreja Participantes mesmo da igreja Ajudando dentro da igreja Então a gente poderia ter tido essa maravilha que foi pra nós, né? Minha mãe, por exemplo, foi uma pessoa que gostaria que tivéssemos um padre na família Então hoje a gente diz Não tem um padre, mas tem uma biata, né? Então pra nós é uma alegria imensa Não tem nem como a gente avaliar, né? O tamanho da alegria, não só minha, mas da família por completo, né? Que graças a Deus são as famílias que estão dentro da igreja católica, né? E levado, volto a repetir, pelos meus pais Que foram pessoas muito dedicadas Então a gente sente muito feliz mesmo, né? É, a gente olha, observa até nos documentos, nos registros Que ela trouxe muito da família vicentina Que os pais eram vicentinos Então realmente isso é um fruto da oração da família, né? Eu sou vicentino, como ela também participava Nós participamos muitas vezes juntos, né? Algum retiro, algum encontro, algum trabalho vicentino Então ela tinha esse lado também, né? De dedicação às pessoas mais carentes Porque a sociedade de São Vicente de Paulo Ela é voltada para atender a pessoas carentes Seja carente material, seja carente espiritual E ela tinha uma vocação muito grande Para ajudar as pessoas mais simples, né? Especialmente as crianças que ela queria Também é, porque ela foi muita jovem, né? Então ela se dedicava mais às vezes às crianças Tinha muita concentração, muita dedicação Muita proximidade com as crianças Que às vezes é natural, né? Da pessoa O idoso também, né? Ela dedicava, mas não tão intensa Como dedicava às crianças, né? No gosto que ela tinha, o que o senhor lembra, assim? Daquilo que ela gostava de fazer no dia a dia Que para ela era importante, que ela gostava E que o senhor percebia na vida dela? É, além desse trabalho que a gente fazia Que coincidia às vezes estarmos juntos, né? A gente via ela também, a dedicação da escola Onde ela estudou, lá uma escola onde era De irmãs, como continua sendo até hoje Então ela tinha uma relação muito amistosa com as irmãs Tinha algumas até bem próximas a ela, né? Então isso era um trabalho que ela fazia E também buscava às vezes ajudar Outras pessoas, vizinhos dela Se ocorrer alguma família que estivesse precisando Ou às vezes se ela precisasse ficar com alguém Vizinha ela ficava Então é uma pessoa que tem uma vida muito boa mesmo Em favor dos irmãos Como que é para a família hoje ver tudo isso, né? Essa sala, uma capela E saber que tantas pessoas vêm aqui rezar por ela E qual é o sentimento da família hoje? É, a gente volta a repetir É uma felicidade plena, hein? Inclusive, Babacena, que é uma cidade pequena Onde a gente se conhece, talvez, 40% da população Então a gente encontra e fica muito feliz Eu tiro da Isabel Cristina Eu consegui uma graça Eu consegui isso, consegui aquilo Minha filha está indo lá A gente tem ido à missa Então é uma sensação, né? Não tem tamanho, né? E a gente sabe que não é nós que conseguimos isso Isso é obra de Deus Então a gente não tem nenhuma, assim, vaidade Não é mesmo, né? A gente não faz nenhuma publicidade nesse sentido, não E hoje é só agradecente É, e ela é a pessoa que, às vezes, as pessoas ficam Mas como é que ela era? Ela só ficava rezando, só ficava dentro de casa Não, ela é uma pessoa normal Vive uma vida social normal Só que ela é bem separada, às vezes, daquilo que a gente via Recebia de outras pessoas, tá? Mas cada um a gente analisa Cada um faz o que acha que deve fazer, né? Ela não era diferente Ah, porque tinha que ser da minha família Da família dela, tinha que ser diferente Não é porque eu tenho um jeito, você tem outro Cada um tem o seu jeito E ela tinha Então ela muito, né? Não era muito frequentar balada Não sair com um grupo de meninas Não ficava à noite na rua Não ia para a clube A não ser que fosse um ambiente onde o pai e a mãe estavam juntos Então ela é um pouco diferente Uma causa para ser iniciada precisa de um postulador E o postulador da causa da Beata Isabel Cristina é o doutor Paulo Vilota A quem nós tivemos o privilégio de entrevistar Aqui ele fala um pouco sobre como se inicia um processo de canonização Sobre as causas no Brasil E sobre a importância de se reconhecer a história e a cultura de cada local Onde começaram as histórias de santidade Primeiramente É esse fumo Essa fama de santidade que necessita ser analisada As normas atuais Têm um tempo depois da morte De cinco anos Antes de começar oficialmente Um inquérito diocesano Por que esses cinco anos? Esses cinco anos Também para verificar se aquela espontaneidade Têm uma continuidade Se aquela espontaneidade de fama e de santidade Têm um fundamento Depois que acontece Têm um primeiro encontro Entre postulador, ator da causa E com o bispo local Com a cura competente para a causa Essa fase se chama preliminária Onde está toda uma procedura Também para fazer uma pequena verifica local E também uma verifica muito geral na Santa Sé Que se chama na da Obsta Depois o bispo pode nomear um tribunal Nomea também já uma comissão de perito histórico De historiadores Uma comissão dos teólogos também Para fazer um estúdio Um inquérito de pesquisa Sobre os documentos Essa comissão histórica E sobre os testemunhos Isso é o inquérito sobre a vida, a virtude e a fama de santidade Ou se é um caso de martírio É sobre o martírio A vida é o martírio do servo de Deus Isso é na forma mais simples para explicar Claramente parece muito simples Mas é claro que a igreja tem Não somente norma canônica para respeitar Mas também temos uma forma também moral De trabalhar nesse assunto Porque isso eu quero muito evidenciar Que o postulador não é como o advogado De um ator da causa Que defende a causa Mas todos, o bispo, o ator, o postulador Trabalham para uma finalidade A verdade A coisa que eu amo muito Que construímos todos juntos É como é a tentativa também De unir todo o Brasil E o Brasil com as causas Organizamos há vários anos Encontros entre as causas E cada causa dá um contributo Eu cada vez falo que A oportunidade De uma das oportunidades De um candidato Na raspa A santidade É um modo Para cada nós De conhecer o Evangelho Tem pessoas Que gostam Não sei ler De uma Monge de clausura De uma venerável De clausura Como pode ser Do Guido Como pode ser Da Odetinha E cada um Como é dizer Interpreta Com o próprio exemplo O Evangelho E o contributo E a particularidade Maior Sobre o Brasil Eu também Insisto muito Também Se não sou brasileiro Mas também De perceber Essa importância Porque estudando Uma figura Uma causa Também de uma cidadezinha Qual é a oportunidade? Conhecer também Uma história local Também Revisitar Também O contexto histórico E isso é muito importante Importante também Que muitos padres Bispos Sobretudo Cardeais De aqui Levam também Essa presença Também Em Roma Evidenciam A importância Isso é fundamental Então Monsenhor Danival A gente está aqui Para conhecer um pouco mais A história da Beata Isabel Cristina E também Como o senhor Como pastor Acolheu essa novidade Para a cidade Com certeza Mas desde que começou A movimentação Antes inclusive Da beatificação Como é que foi Que ela atravessou A história do senhor Aqui na cidade? Então Desde 2017 Quando eu assumi Como paroco Da paróquia Na história da piedade Todo dia 1º de setembro Nós celebrávamos aqui A missa Pela beatificação Da beata Isabel Cristina Da serva de Deus Então Todos os anos Nós fazíamos Essa celebridade E a gente Tive a oportunidade De conhecer A mamãe dela O pai dela Já estava Já estava no céu Já tinha falecido Em 2014 Se não me engano Então a partir daí Nós começamos A se inteirar Um pouco mais Da vida E a história Dessa jovem Mas precisamente O processo que estava O processo que estava em Roma Para concluir Já com a beatificação Então em 2020 É que a gente É que a gente sentiu Tivemos a conclusão Deveríamos organizar Que deveríamos organizar um memorial Mas também Mas também Próximo a capela Preparar esse ambiente Aqui da capela E preparar esse ambiente Que foi muito preparado Com muito carinho Com muito gosto Pela equipe Que a gente montou Aqui na paróquia Ficou muito acolhedor Mesmo Muito delicado Muito bonito Muito a ver com ela E com a história de vida dela Também Sem dúvida A gente agradece muito A mamãe A dona Helena Porque Quando ela percebeu Que ela estava Para concluir A sua caminhada terrena Porque ela teve Um diagnóstico de câncer Então ela Juntou todo o material Que ela havia Conservado em casa Que pertencia A Isabel Cristina E ela então passou isso Para a paróquia Então a paróquia Passou a ser Aquela Que ia cuidar Todos os pertences Da Beata E isso facilitou muito Para que a nossa equipe Pudesse Passar o primeiro semestre Do ano passado Separando as coisas Os pertences dela Para assim Organizar esse espaço Tão bonito Do memorial da Beata E as pessoas Que vêm aqui Ou que visitam a paróquia Eles com certeza Agora nesse período Ainda mais que é Um período também Vêm divulgar um pouco Sobre a vida dela Eles vêm relatar graças Para o senhor Se o senhor já escutou Algum caso De pessoas que vêm aqui Que pediram E que receberam Essas graças Sem dúvida Eu posso aqui constatar Que é após a beatificação Uma vez que No dia 11 de dezembro Um dia após a beatificação Com o translado Dos restos mortais dela Para a capela Juntamente com a imagem E a inauguração Desse memorial E isso motivou Muitas pessoas Os fiéis A participarem Não só Das celebrações Das missas Diárias Aqui na capela Mas a conhecer também O memorial Eu acredito Que até hoje Mais aproximadamente De umas 10 mil pessoas Já tenham visitado A capela E o memorial E dentre Tantas pessoas Que vieram aqui Até hoje A gente escuta Muitos testemunhos Pessoas até que Relataram Escreveram E deixaram conosco Graças alcançadas Sobretudo no âmbito Da saúde Pessoas que pediram Uma graça especial Às vezes um diagnóstico Que a pessoa Não conhecia Não sabia Como encaminhar O tratamento E a pessoa conseguiu Aquela graça Então a gente está Juntando agora Esses relatos De modo que a gente Possa depois avaliar Qual aquele testemunho Mais contundente Que a gente possa Depois encaminhar Para o postulador Em vista Da continuidade Do processo Para a canonização Da beata Nesse cantinho Do memorial Então a gente Tem essa imagem Que é a imagem Oficial da beatificação Mas ela tem Um significado especial Também Você pode explicar Para nós O que significa? Então quando nós Pedimos a Artista Que se chama Raquel De uma cidade Próxima aqui A Barbacena Nós pedimos Que ela Pintasse O rosto Da beata Não no seu Sofrimento Mas na sua glória Então ela Foi pintada Com as vestes Brancas Lembrando aquela passagem Do apocalipse Que os mártires Tinham As suas vestes Alvejadas No sangue do cordeiro A palma O símbolo Do martírio Da resistência O lírio O símbolo Da castidade Da pureza O anel Em forma De De tercinho É porque Ela foi encontrada Morta justamente Apenas com esse anel E no fundo Do quadro Nós temos aqui Quinze rosas Não só para Caracterizar Que ela é Da cidade das rosas Aqui de Barbacena Mas as quinze rosas Representam as quinze facadas Que ela Recebeu E que a levou A morte E depois Aureola Lembrando que A santidade dela Então Foi esta A intenção Da artista Orientada também Por nós Para deixar Esse quadro Para ser venerado Venerado pelos fiéis Que contemplarem A nossa beata Trazendo Todo esse significado Da vida Dessa jovem Que sofreu Quinze facadas Dando a vida Por causa Da fé E da virtude Sobretudo Da castidade Aqui em Barbacena A gente está conhecendo Um espaço muito especial Que foi pensado Para preservar A memória Da Beata Isabel Cristina E aqui o Diácono Prado Vai nos mostrar Um pouquinho desse espaço Mas antes Falar como ele foi pensado Para que foi pensado Esse espaço Tão especial para ela Para preservar A memória Da Beata Isabel Cristina Então recolhemos Todo o material Que foi cedido Pela família Para que A sua memória Permanecesse Não apenas Para nós hoje Para que o povo Conhecesse A história Da Beata Mas também Para as gerações Futuras Para que Daqui a alguns anos Os jovens Que viram aí Poderam se espelhar Na vida Da Beata Isabel Cristina Observando então Aqui o memorial A gente percebe Que ela foi uma jovem Como outras jovens Também Uma jovem normal Do seu tempo Mas era uma menina De oração A gente percebe Os cadernos de oração Talvez pela vida Também da família Que já era uma vida Que vinha Tinha essa inspiração Cristã Já desde pequena Mas dessa história Dela O que para o senhor Chama atenção? Sim Ela é uma vida Foi uma moça De vida normal Ao mesmo tempo Diferente Por que? Normal Porque era uma moça Que vivia Em família Ela estudava Brincava Com as suas colegas Passeava Tinha seus momentos De lazer Namorava Ela tinha um namorado Também Só que um namoro santo Como nós vemos Muitas vezes E se dedicava Aos estudos Com afinco E tinha uma vida De oração Uma vida muito bonita De oração Obediente aos pais Por que? A família dela Era toda católica E praticante Os pais vicentinos Era também vicentina E interessante É que Ela se dedicava De uma maneira Muito bonita Às crianças pobres Há casos Muitos casos Em que ela prestava assistência Às crianças Às conferências Ela participava Os encontros Trabalhava No escritório Do pai dela O pai tinha um escritório De contabilidade E ela trabalhava lá também Então foi uma vida normal Mas Com a vida recatada Em termos De festas Ela não gostava Dessas festas De baladas Essas coisas não Então a vida Em família E ela queria estudar Para cuidar Das crianças mesmo Esse foi o propósito dela Porque dela se mudou Daqui de Barbacena Isso mesmo Ela foi para Jujifora Para fazer o cursinho Pré-vestibular Porque ela queria Estudar medicina E tinha O desejo de ser Médica pediatra Também com o objetivo De cuidar das crianças Carentes Olha que bonito, né? E foi nesse período Em que ocorreu O martírio dela Quando estava Como estudante Pré-vestibular Em Jujifora Em Jujifora Aqui nesse espaço A gente está É já um espaço Dedicado para a cerimônia Da beatificação Que foi quando? Sim Aqui O que nós temos aqui Foi do dia Da beatificação Dia 10 de dezembro De 2022 2022 2022 E o senhor Estava ali também Os documentos Esse é o parâmetro Que o cardeal Damasceno usou E os parâmetros Dos presbíteros Dos diáconos E aqui Algumas fotos Uma presença Muito bonita Grande E a solenidade Muito bonita Marcante mesmo Então esse é o livro Então esse é o livro Na verdade Aposício O documento Que foi entregue Para a beatificação Sim Neste livro Chamado Posício Que veio de Roma Elaborado Pela Sagrada Congregação Para a Causa dos Santos Com a aprovação Do Santo Padre Do Papa Francisco Que então Logo Autoriza A celebração Da beatificação E ele reconhece Então Através Dessa documentação Que ele foi apresentada Depois de um Prolongado estudo Ele então Dá a sua aprovação E reconhece O martírio Por ela sofrida E aí tem Toda a história Da vida dela Toda a história Resumida E a nossa novena Que nós fazemos Semanalmente Diariamente Contém também Das tiras Aqui desse livro Aposício Tivemos agora Recentemente Também um outro fato Inclusive de um Conhecido meu Meu amigo De uma cidade Aqui vizinha Em que ele relata Também Um milagre O que ocorreu com ele Nós sabemos Que a Picada de insetos Às vezes mata Aliás A maioria das vezes Abelha Por exemplo É um Tem um Feão forte E Contra a melhor pessoa Esse moço Nos narrou Nós temos aí O depoimento dele Ele estava Trabalhando Na zona rural E lá Num dado momento A máquina Que ele pilotava Esbarrou em um cupim Onde tinha um enorme Enxame de abelhas E ele não sabia E ao tocar E ao tocar Naquele cupim As abelhas Se alvorassaram Em cima dele E ele então Caiu Da máquina Com um enxame Em cima dele E ali ele ficou Por duas horas e meia Deitado De bruxo no chão E a única coisa Que lhe veio à cabeça Foi o pedido De intercessão Da beata Isabel Cristina E esse fato Ele usou Por escrito Está aí E depois de duas horas e meia Ele foi socorrido Pelo filho Que chegou Ele não chegava Para o almoço Foi à procura E encontrou Deitar no chão Aí Veio socorro Foi para o hospital Ficou vários dias internado E Estação completamente E ele então Eu atribuo Não ter morrido A sua A recuperação Da saúde A intercessão Da beata Isabel Cristina Eu atendido Para as pessoas E os fiéis Olha Ter uma santa Bem pertinho de nós Nos faz crer Que a santidade Não é uma realidade Inatingível É possível Porque é graça de Deus Não é mérito nosso E para o senhor Como é que ela é vista Deve ser vista Como modelo para a igreja Porque a igreja reconhece A beatificação E depois para a canonização Apresenta ela Como modelo de santidade De vivência cristã Para todos nós E como é que o senhor percebe Essa atualidade dela Para cada um de nós O que na vida dela Pode nos inspirar também Para viver a nossa vida cristã Olha mãe Para todos nós Mas eu vejo O exemplo dela A vida da beata Como um testemunho Um exemplo de vida Para a nossa juventude Nós estamos concluindo O nosso caminho Aqui em Barbacena Onde nós conhecemos Um pouco mais Da vida da beata Isabel Cristina Que é hoje Considerada também Padroeira dos universitários Mas tem muita santidade Espalhada por esse Brasil Afora Então continue aqui Com a programação Da TV Evangelizar Descobrindo o nosso Brasil Que também é santo Música 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 Música